Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua casa, sobre a sua família neste domingo, dia 19 de abril de 2020. Hoje quero falar sobre decisões assertivas na vida espiritual. E usaremos como pano de fundo de nossa reflexão a história de Isaac e Rebeca, continuando nossos estudos no livro de Gênesis. Vamos fazer a leitura bíblica de Gênesis em seu capítulo 24, iniciando no versículo 1 até o versículo 7. Que você não buscará uma esposa para o meu filho, entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando. Mas que você irá à minha parentela, e ali buscará uma esposa para Isaac, meu filho. Então o servo disse, Talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu, Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo, A sua descendência darei a esta terra, Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Na última quinta-feira, houve uma mudança no Ministério da Saúde. Por decisão presidencial, Luiz Henrique Mandetta foi exonerado de seu cargo e Nelson Teich tornou-se o novo ministro da Saúde de nosso país. Qual a sua opinião sobre essa troca? Você concordou, discordou, ficou apreensivo? Ainda não sabe o que pensar. Certamente, com a troca de gestor, novos caminhos serão traçados para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Podemos esperar uma mudança de rumo sobre a quarentena, distanciamento social, protocolo de tratamento e uso de medicações. O fato é que novas decisões serão tomadas. Essas decisões poderão ser assertivas, decisões corretas que promoverão o bem-estar geral da população e também da economia, mas também existe o risco real de serem desastrosas. Aumentando o número de mortos pela Covid-19. Toda decisão tem seus riscos, as suas consequências e os seus desdobramentos. Cada decisão pode contribuir para a nossa felicidade no futuro, mas também pode trazer dissabores e arrependimentos. Assim também acontece em nossa vida espiritual. Em nosso relacionamento com Deus, cada decisão contribui, impacta e tem peso em nossa vida espiritual, podendo trazer contentamento, aprendizado ou arrependimento no futuro. Como é bom olhar para o espelho retrovisor de nossas vidas e perceber que a decisão que tomamos na semana passada ou alguns anos atrás foram acertadas. Concluímos que fizemos o que Deus esperava de nós. Eu fiz a escolha certa. A minha decisão foi sábia. Como escolher certo de forma sábia e inteligente? Como fortalecer o meu relacionamento com Deus através de decisões assertivas em minha caminhada cristã? É o tema de nossa mensagem nesta manhã. Decisões assertivas precisam de fundamentação na palavra de Deus. Abraão tinha pouco tempo de vida pela frente e precisava tomar uma decisão. Ele sabia que, através de Isaac, viria a nação de Israel. A preocupação de Abraão era que Isaac e seu filho tivessem uma esposa adequada para o cumprimento da promessa de Deus. Isaac precisava de uma esposa que adorasse ao Senhor. Para Abraão, um casamento com uma jovem cananeia era impensável. A idolatria dos cananeus poderia colocar tudo a perder. A esposa de Isaac não poderia pertencer a uma cultura idólatra. Ela deveria romper com sua cultura, com sua família e servir ao Deus de Abraão e ao Deus de Isaac. A decisão de Abraão foi enviar o seu homem de confiança, o seu servo mais antigo e capaz, provavelmente pensamos ser ele, Eliezer, para uma viagem de 800 quilômetros até a Mesopotâmia. A estratégia era encontrar uma jovem corajosa, ousada, entre os seus parentes e que tivesse algum conhecimento do Deus de Abraão e trazê-la para ser esposa de Isaac. Abraão também não queria que seu filho deixasse a terra da promessa, Canaã. Permitir que Isaac fosse até a Mesopotâmia, terra e cultura que seu pai abandonou, também seria um risco. Os planos e promessas de Deus eram as únicas coisas que interessavam a Abraão. Quais foram os critérios, os parâmetros definidos por Abraão para resolver o problema e decidir sabiamente? A palavra de Deus. A palavra de Deus conhecida por ele até aquele momento. Lembre-se que a Bíblia ainda não estava escrita, não estava pronta para ser consultada, como fazemos hoje. Mas Abraão tinha os parâmetros, as orientações, os valores que recebeu de Deus até aquele ponto. Abraão definiu um plano audacioso e muito caro. Sendo um homem rico e abençoado, seria muito fácil encontrar uma jovem bonita entre as cananeias, ou talvez entre as egípcias. Abraão poderia pagar um bom dote para o pai e resolver o seu problema. Mas Abraão escolheu um caminho mais lento, mais complicado e dispendioso. Simplesmente porque decidiu seguir valores que aprendia a cada dia com o seu Deus. Esta é a grande lição que Abraão nos ensina aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos, conforme Salmos 119, no versículo 105. Abraão sabia que Deus encaminha os passos daqueles que o temem. Toda decisão do servo de Deus precisa encontrar aprovação ou orientação das Escrituras. Tomar uma decisão condenada pelas Escrituras é uma atitude pecaminosa que certamente trará as suas consequências. Imaginemos, por exemplo, uma família que, fazendo turismo no Nordeste, conhece lindas praias que jamais visitaram anteriormente. A cada dia conhecem novas praias e desfrutam desses lugares paradisíacos. Em uma delas, encontram uma placa dizendo proibido nadar neste local, sujeito a ataque de tubarões. No começo se assustam e respeitam a ordem. Mas depois observam que outras famílias estão curtindo o local e as águas parecem tão convidativas. Depois de um momento de indecisão, decidem dar os mergulhos e nada acontece. O aviso que parecia tão ameaçador agora não parece ser tão importante assim. E aos poucos vão ficando até que se sentem confortáveis naquele lugar tão bonito. De repente, o inesperado acontece. Um membro da família é atacado por um tubarão e precisam correr para o hospital. O passeio se tornou uma tragédia. É exatamente assim que muitas vezes os cristãos se comportam diante da palavra de Deus. Vamos fazendo concessões diante do que a Bíblia acusa como um erro. Vamos negociando alguns valores, relativizando outros, até que a fatura do pecado chegue. E o preço final que o pecado cobra é sempre muito alto. Que os jovens que buscam um namoro, um casamento, um hobby para se divertir, uma carreira para seguir, possam se lembrar do incrível ensino contido na história de Isaac e Rebeca. Nenhum cristão precisa fazer o errado para cumprir a vontade de Deus. Pelo contrário. O povo de Deus deve se voltar para as Escrituras, aprender os seus valores, buscar os seus princípios, amar o seu ensino e obedecer a sua sabedoria. Então seremos assertivos em nossas escolhas, seremos sábios em nossas decisões e abençoados em seus resultados. Decisões assertivas precisam de fundamentação na palavra de Deus. Obrigado por ter assistido essa mensagem até o fim. Agora iremos para a segunda parte. Continuamos falando sobre decisões assertivas na vida espiritual. O vídeo vai entrar na sequência. Você pode aguardar um minuto. Continue com a gente, por favor.